Quero conversar com você hoje sobre a dinâmica entre o estômago, o fígado, a vesícula biliar. Entender por que tem cálculo biliar, entender o que acontece quando você faz o chamado colestectomia, ou seja, quando você tira a vesícula, quais os cuidados que você tem que ter. Eu estou lá aí, é um prazer muito grande estar falando com o senhor aqui. Sabe por que, doutor? O senhor tem mudado a vida de milhões de brasileiros. Eu, por exemplo, andava aí acuado, como dizia, cercado, acuado, cercado, sem saída. Queremos saber de você, que acompanha o doutor Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Doutor Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito. Tá bom? Então vamos lá. Tudo bem? No corpo, tudo é interligado. Uma coisa trabalha em sincronia com a outra. Então o estômago foi feito para ter um pH baixo. pH no estômago é 1.6, 1.8. Aí você vai dizer, mas por que não destrói a parede do estômago com pH tão baixo? Porque existe um muco que protege o estômago para que o ácido clorídrico do estômago, o suco gástrico, não destrua o estômago. Ele tem uma auto-proteção. À medida que a gente envelhece, essa produção de ácido clorídrico vai diminuindo. E à medida que a gente envelhece, o pH do estômago vai aumentando. Então começa a ter uma certa dificuldade na digestão. Porque a digestão precisa, por exemplo, proteína. Eu preciso do pepsinógeno virar pepsina. Para começar a fazer a digestão da proteína no estômago. Para o pepsinógeno virar pepsina, eu preciso da presença do ácido clorídrico. Se eu tiver uma diminuição de ácido clorídrico, isso não acontece. Depois que isso tudo é feito e está pronto para passar do estômago para o intestino, cuja primeira parte chama duodeno, quando isso entra no duodeno, essa coisa toda se chama químol. Essa mistura toda se chama químol. Quando o químol entra no duodeno, desencadeia uma série de sinais, de sinalização, dizendo o que vai acontecer. Por exemplo, tem lá um hormônio chamado CCK, que vai avisar para a vesícula biliar, que está lá no fígado, que tem como função armazenar a bile, que é importante, porque essa bile vai fazer a emulsificação das gorduras. Então, quando você come uma gordura, ela está no químol, ela cai no duodeno, o duodeno avisa para a vesícula biliar, ó, dá uma espremidinha aí e joga um pouquinho de bile, que vai cair aqui no duodeno, na parte distal dele, porque nós precisamos emulsificar gordura. Agora, você imagina o seguinte, você é uma pessoa que tem o que eu chamo de gordurofobia, você não come gordura. Então, o seu químol, quando chega no duodeno, não dá muito sinal para a vesícula biliar, para ela poder esvaziar um pouquinho. Então, essa vesícula biliar está lá cheia, ela tem 4 centímetros por 8, mas ela pode encher e chegar a ter 60 ml de bile, de suco biliar, dentro dela. E se não tem demanda nenhuma, esse suco biliar vai ficando lá, vai ficando velho, vai concentrando, vai formar cálculo biliar. Então, o cálculo biliar acontece pela falta do uso da bile, falta de um estímulo, que é causado por gordura. Ou seja, paradoxalmente, se você tem uma dieta muito pobre em gordura, você vai ter uma predisposição a formar o cálculo biliar. Está entendendo? Então, isso acontece. Bom, se isso aí vai acumulando, chega uma hora que até há certa necessidade de fazer cirurgia, que você pode fazer até pular a paroscopia hoje. Mas o problema é que quando você tira a vesícula, que armazenava a bile, o fígado continua produzindo bile. Só que agora ele não tem onde armazenar mais. Ele vai liberando isso no duodeno, sem um esquema de alimentação. Ele pode liberar, por exemplo, com o estômago vazio. Não tem nada no estômago e ele está lá liberando. Cai no duodeno, pode haver um refluxo e essa bile, que é alcalina, entrar no estômago e formar uma gastrite que não é a asta, é alcalina, que é um dos problemas que existe. Em torno de 30%, 40% das pessoas que têm colecistectomia têm esses problemas. Os outros 60%, 70% não têm esses problemas. Mas acaba tendo outros. Você vai entender agora comigo. Por quê? Nós temos, por exemplo, as vitaminas. Nós temos as vitaminas hidrossolúveis e nós temos as vitaminas lipossolúveis, que é principalmente a A, a D, a E e a K, chamado ADEC. Essas quatro vitaminas, quatro grupos de vitaminas, são muitas vitaminas em cada grupo, elas só serão absorvidas se elas forem emulsificadas pela bile. Se você não tem vesícula biliar, você não tem aquela concentração de bile, na hora que o quimbo está passando por ali, pode ser que não tenha nada vindo do fígado naquele momento. Então, você não tem condição de absorver essas vitaminas. Então, o que acontece? A pessoa que tem a vesícula retirada, a colecistectomia, essa pessoa agora fica vulnerável à absorção das vitaminas A, D, E, A e K e geralmente passa a ter uma certa deficiência. A boa notícia que eu tenho para você é que uma pessoa que tirou a vesícula, ela pode fazer uma suplementação com uma coisa chamada Oxbilly, que é a bile bovina, que é muito semelhante à bile humana. Então, quando você almoça, quando você janta, durante a refeição, você ingere uma cápsula de Oxbilly. Você conversa com o seu médico e vai dizer qual a dose. É um jeito que você faz para substituir a bile que você não tem naquele momento concentrada, liberada da vesícula. E, além de fazer isso aí, vai estimular também enzimas pancreáticas do pâncreas para ajudar na digestão. E, com isso, também vai facilitar a absorção das vitaminas A, D, E, E, K. Se você não está afim de fazer Oxbilly no almoço e no jantar para o resto da sua vida, você vai ter deficiência de vitamina A, de vitamina D, de vitamina E e vitamina K, porque essas vão ser absorvidas. Então, talvez, converse com o seu médico, haja necessidade de você fazer uma suplementação. Esse é o resumo que eu gostaria de dar para você hoje sobre a dinâmica do estômago, a dinâmica da vesícula biliar, a formação do cálculo biliar, o efeito da bile no processo de digestão e de absorção. E, caso você não tenha mais a vesícula biliar, você possa lançar a mão de Oxbilly, que é a bile bovina, e talvez haja necessidade de você fazer uma suplementação das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Fico por aqui. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Eu estou lá aí, é um prazer muito grande estar falando com o senhor aqui. Sabe por que, doutor? O senhor tem mudado a vida de milhões de brasileiros. Eu, por exemplo, andava aí acuado, como dizia, cercado, acuado, cercado, sem saída. A medicina convencional, com os seus medicamentos destruidor. É o que é um problema de próstata, a próstata cresceu. E eu fiquei com o problema de micção sem poder urinar. De uma hora pra outra. Eu tenho 70 anos de idade. Eu estava com 69, um ano passado. e eu trabalho na área de manutenção pesada, de motores grandes, de caminhão, de escândalo, de navio, de tudo quanto é coisa, eu cebulei. Passei a minha vida inteira trabalhando nessa área, desde criança. Tenho 50, quase 60 anos de mecânica especializada, trabalhando na área de diesel e a gasolina, tudo dentro da medida como a fábrica manda. E eu ainda mudo, né, às vezes a fábrica manda deixar uma folga maior e eu diminuo a folga. Trabalho com a folga menor e nunca dê prejuízo a ninguém. Sou exigente na minha profissão. E uma das coisas que eu admiro muito o senhor é ver a sua exigência na sua profissão de médico, né, na medicina. Poxa, doutor, é pena que eu não tenho, né, como ver o senhor de perto, principalmente, que eu já estou com 70 e não tenho a condição, né, satisfatória, assim, que eu possa estar viajando, pois, né, eu vivi sempre preocupado em manter minha família. Não tenho lá grandes recursos, não, né, mas os seus ensinamentos, né, me livrou de eu arrancar a minha próstata, porque eles já queriam arrancar a minha próstata, mas quando eu ouvi os seus comentários através do hormônio bioindênico e também os comentários a respeito da área natural, comecei a pesquisar e, né, me deparei aí com conhecimento e uma fórmula que eu pedi para fazer em uma farmácia, né, de multiplação foi feita com choupamento, pijão africano, hostiga de hoxa, né, é, licopênio, um pouquinho de licopênio, vai ser que vim de licopênio, 5% de Tadalafida, botaram também, pronto, eu já tenho um ano, quer dizer, minha saúde, eu estava gritando, sem dormir, tomando o Dutam e depois do Dutam quando eu fui lá, disse, não, tem que tomar mesmo, aí é para sempre, aí de tanto, eu acabei de dizer, eu não tomo mais não, aí me deram para o HP com finasterida e eu sempre tive uma saúde masculina boa, nunca tive problema nenhum nessa área, aí fui sempre um homem fecho nessa área, dentro de 3 meses eu estava magrinho, todo acabado e nem libido a Deus, mas quando eu vi os estudos, eu pulei fora, minha família ficou contra que eu não podia fazer isso, já que segui o médico, eu digo, vou nada, e hoje recuperei, estou gordinho, já estou com a saúde recuperada, fisicamente, masculina, voltei a ser o mesmo homem que eu era antes na minha área masculina, então, o senhor tem ajudado e tem livrado muita gente, né, de cair na emboscada, no laço do inimigo, Deus há de abençoar o senhor por todas as áreas que, da sua vida, e que Deus possa multiplicar os seus dias de vida, para que o senhor possa ensinar mais e mais, há pouco instante eu estava meditando, eu sou, é um seguidor dos ensinamentos do senhor, eu estava observando há pouco tempo um vídeo do senhor falando a respeito do hormônio bioidêntico, né, sobre a mulher que tem que tomar e tem que ir ao ginecologista, a mulher tem que ir ao ginecologista, que entenda da área, que não pode pegar qualquer um que muito não sabe o que é, eu para fazer um exame desse aí o cortesão salivar, né, né, eu fui em um bocado de médico e ninguém sabe nem o que é aqui em Salvador, não sabe nem o que é, doutor, mandaram eu voltar depois, eu disse, muita gente leigo aí, só sabe mesmo passar remédio, mas graças a Deus, né, que o senhor, né, tem chegado na hora certa, que Deus lhe abençoe, né, e continue lhe dando vitória, em todas as áreas da sua vida, mais vitória, porque vitorioso o senhor já é, né, o senhor é mais do que bem sucedido, né, o senhor é mais do que vitorioso, e Deus a diria compensar com um prêmio especial, né, na outra, na vida vindoura, o senhor sabe do que eu estou falando, né, eu também sou um seguidor do evangelho sagrado, né, e por, por misericórdia, misericórdia de Deus, eu hoje me encontro trabalhando com responsabilidade pastorial, e tenho me alegrado muito, e tenho aconselhado a muitas pessoas a procurar seguir os ensinamentos do senhor na área da medicina, né, doutor? e aí, e aí, e aí, E aí